Imagens desta manhã do Jair Chamuleira ali comigo, estive ali também, ó, já já vem a reportagem pra você acompanhar. Ainda continua a ameaça de greve, hein, da coleta de lixo aqui em Blumenau. E a novidade é que tem trabalhadores sendo demitidos da RACLI. Então essa que é a questão, eles estão alegando aí os trabalhadores retaliação, represália, estão dizendo que querem esfriar a mobilização dos trabalhadores aí pra conseguirem melhores condições de trabalho, melhores salários. E aí a gente vai contar agora tudo pra você, já teve paralisação recentemente aqui em Blumenau e tem uma ameaça de ter greve aí no fim de semana, hein, da coleta de lixo. Vamos colocar no ar a matéria? Balança aí pra mim. Estamos aqui no bairro Salto do Norte, Rua Aribarroso, onde fica a sede da RACLI Limpeza Urbana, que é a empresa contratada pelo Samai pra fazer a coleta de lixo aqui em Blumenau, entre outros serviços também de manutenção, mas agora o assunto é a coleta de lixo. Aqui na frente da RACLI tem essa placa, essa faixa aqui, na verdade, dizendo, ó, estamos contratando. E literalmente estão, porque a RACLI demitiu alguns funcionários nesta manhã e ontem também, segundo trabalhadores que nós conversamos aqui na frente hoje. Na verdade, já há mais de uma semana, os trabalhadores estão mobilizados aí em paralisações, em movimentos aí pra pedir melhorias na função de coletor de lixo, tudo por causa daquele acidente com morte que aconteceu recentemente no bairro Progresso, aqui em Blumenau. Hoje de manhã, conversando com alguns coletores aqui na frente da empresa, eles relataram, né, que realmente alguns foram demitidos. Não temos o número exato, mas pelo menos quatro ou cinco trabalhadores demitidos nas últimas horas. Conversei, inclusive, com um deles. Já já a gente vai apresentar aqui a entrevista, mas antes disso, vou pedir pro Jair mostrar pra gente, ó, agora aqui nessa rampa que dá acesso ao pátio aqui da RACLI, nós não temos mais acesso. Até ontem, pelo menos, a nossa equipe conseguia acessar ali a parte do estacionamento, então tínhamos ali acesso a esse espaço, agora não mais. Tem um segurança aqui que tá fazendo o trabalho dele e impede o nosso acesso aqui. O que há de informação é que o sindicato aqui que representa os coletores de lixo em Blumenau apresentou um documento oficial, um protocolo na RACLI, no Samai, avisando de uma possível greve em até 72 horas. Esse prazo venceria, então, no sábado agora, que poderia começar uma greve aqui em Blumenau. Então eu conversei com esse trabalhador que foi demitido nas últimas horas. Ele disse que foi surpreendido com a demissão. Sempre trabalhou certinho nos nove meses que trabalhava aqui de gari, de coletor na RACLI. E ele acredita que seja uma represália. É a opinião aí do trabalhador que foi demitido. Acha que a empresa demitiu justamente por ele ter participado das paralisações e na tentativa de desmobilizar a manifestação dos trabalhadores. Vamos ouvir. Não falto sem justificativa. Nunca faltei sem nenhuma justificativa em nove meses. Não tenho motivo de me mandar embora. Você fez as paralisações nos últimos dias? Participou? Sim. Tava junto. Tava junto com todo mundo. Fiz até entrevista para as outras reportagens. Entendeu? E tudo que a gente falou não é mentira. Tem vídeo comprovando. Entende? A gente tá atrás de melhorias. Segurança. Saúde. Nem plano de saúde a gente não tem. Tem que estar lutando para conseguir. O que você achou dessa sua demissão hoje? Pô, cara. De deixar a gente triste, né, cara? Pô. A gente tá trabalhando ali por melhora da população aí na cidade. Procurando melhoria na empresa. Sendo que a empresa sabe que nós não estamos errados. Né? Sabe. E pega e manda embora. Porque eles estão querendo achando que vão calar a boca dos outros trabalhadores. Mas não vão conseguir. Porque se você puxar lá atrás, já rolou outras pessoas tentando a mesma coisa. Melhoria. Eles fizeram o quê? Mandaram embora para tentar calar. Só que como era menos gente, né? Não tava todo mundo junto, na mesma causa. Não conseguiram o que eles quisiam. Calaram a boca. Agora tá todo mundo junto, tudo unido. Eles não vão conseguir. Você acha que é uma tentativa de represália? Isso. Com certeza. Porque eles acham que vão calar a boca, mas não vão. Vai acontecer a greve. A questão da morte do trabalhador com esse pedido de aumento do salário agora. Então, pra que a população entenda esse pedido de vocês. Isso não tem nada a ver com a morte dele. O que tem a ver é a segurança dos caminhões. Isso tem muito a ver. Agora, sob o aumento, não tem nada a ver com a morte dele. Vocês estão aproveitando também essa mobilização, já pra pedir aumento salarial. Porque em seis anos nunca teve um aumento. Já viu uma empresa que em seis anos nunca teve um aumento? Em seis anos que tá aqui. E o aumento que teve foi de 20 reais. Na alimentação. Você ganhou quanto de Vale Alimentação? Você ganhava quanto, né? 485. E o salário, como é que é? Qual é o valor do salário? Na base, ali na folha, tá 1.600, se eu não me engano. 1.600. Aí, com mais as coisas ali, bate no dois pila, né? Mas o cara não... Tipo, ó, quando o cara chega da rota, o cara tem que ficar aqui até o horário. O cara não pode ir embora. Se ele precisar, o cara tem que falar e fazer outro bairro. Cansado já, né? Fazer outro bairro e terminar. Tá certo, tem que ir até o horário. Vai pra casa, se tu bater certinho, tu tira dois pila. Dois pila e pouco. Aí, com o feriado, ajuda, né? Trabalhando no feriado. Eles querem quanto de aumento? Não, né? A gente não quer dar, não quer dar aqui o valor. Só que eles não querem nem fazer acordo? Nenhum acordo? Teve a reunião, eles não quiseram nem dar um acordo. Pô, aqui ó, nós temos essa proposta pra vocês. Nem isso, não chegaram com isso. Falaram, não, não vai dar. Pra mandar embora, eles têm? Pra contratar, eles têm? Você vai ganhar todos os seus direitos, as suas saídas, vão pagar todos os seus direitos? Esse dinheiro, eles têm pra me dar. Entendeu? Mas eles não podem dar um aumento pra quem tá precisando também. O pessoal agora que trabalha contigo, né? Você que trabalhava, eles estão com medo de serem mandados embora também? Claro, pô. A gente tem pai, que é pai, que tem filho, família pra cuidar, mano. Tem despesa, tem carro. Todo mundo sabe como que é pra viver hoje em dia, né? É um peso aí pra todo mundo. É, uma empresa privada é diferente do que uma empresa pública, né? Quando acontece uma greve no serviço público, é mais difícil, né? A Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal sair demitindo. Na empresa privada já tem as suas diferenças. Em nota, a RACLE, Limpeza Urbana de Blumenau, informa que os seus procedimentos de admissão e demissão seguem sempre os preceitos legais, prezando sempre pela qualidade e segurança dos serviços, que são pontos fundamentais da sua gestão em todas as cidades onde atua. Eu perguntei também pra RACLE sobre essa questão salarial, a gente tá aguardando uma resposta deles a respeito disso. Já o Samae de Blumenau informou que acompanha o caso e cobra que a situação entre empresa e trabalhadores seja resolvida da melhor maneira possível pra todos, pra que o essencial serviço de coleta de lixo na cidade não seja afetado.